Ei, você, você aí mesmo, você que agora clicou pra assistir esse vídeo, ei, olha pra mim, Deus manda eu te dizer, não temas, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, o Senhor manda eu te dizer, que te toma pela tua mão agora, Ele te tira desse deserto, Ele te tira desse vale, tão escuro que você está, que você ora, ora e diz, Senhor, será que o Senhor não está me ouvindo, você grita, aí você diz, não adianta nem orar, o Senhor não está me ouvindo, ei, o Senhor manda eu te dizer, eu estou te ouvindo, o Senhor está te vendo, o Senhor está te ouvindo, Ele não te deixa só, Ele está aí perto de você, as altas horas da noite, quando você não consegue dormir, por causa dessa ansiedade, dessa depressão, desse desespero, essa dor, que chega dói no peito, na alma, que você olha e pensa, Senhor, mas será que eu vou suportar, será que eu vou vencer, será que esse vale vai passar, vai, Ei, creia, o Senhor te ama, não importa, se você falhou, importa, que o Senhor te perdoou e te olhe e diz, ei, eu não te abandonei não, até quem não acreditava, vai ter que ver, vai ter que ver, a sua vitória, por isso lute, não desanimes, levante a cabeça, alegre o teu coração, porque vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, podes crer, esse deserto vai passar, em nome de Jesus, eu profetizo a cura, a libertação, que toda ansiedade, toda depressão, vai embora da sua vida agora, seja apurado, levante desse leito agora, de angústia, de depressão, sai agora, põe de pé e diga, eu sou vencedor, vai embora da depressão, vai embora da ansiedade, em nome de Jesus.